Mas você ainda teve uma passagem muito boa pela Fórmula 2, que na época não era exatamente uma divisão de acesso da Fórmula 1, não era só uma divisão de acesso. E você correu para o Ron Dennis, como é que foi essa experiência? A Fórmula 2, eu costumo dizer que era o último degrau para quem quisesse chegar na Fórmula 1, mas naquela época muitos pilotos da Fórmula 1 viam correr na Fórmula 2. E no instante que eu fui contratado para ser piloto da FIT, meu nome explodiu aqui no Brasil. Aí a dificuldade de arrumar patrocínio diminuiu muito. Aí o Emerson me arrumou um patrocínio do banco Cominde, para a Correia de Fórmula 2. O Cominde patrocinaria o Emerson e ele arrumou um patrocínio para a Correia de Fórmula 2. Aí eu fiz três anos na Fórmula 2. Primeiro ano na equipe alemã, de Willi Kausen, Racing Team, que eu tinha menos de domingo, que era um português, que era o empresário do Emerson também. E nos outros dois anos, 77, 78, eu corri na equipe Project 4 Racing, do Ron Dennis. E na época o Ron Dennis não era o Ron Dennis que veio a ser, né? E é um cara extremamente competente. E eu corri dois anos na equipe com ele, 77, com chassi Rout, motor BMW, preparado para um suíço. E 78 pela equipe oficial da BMW, junto com o Ed Sheevan. Então eu estava, puta, realmente em uma posição muito boa. Só que sempre dependendo do maldito do patrocínio, que acaba sendo um fator extremamente decisivo na carreira de qualquer esportista. Não é piloto, qualquer esportista é o patrocinador que acaba decidindo a coisa, né? E aí no final de 78, teve um torneio sul-americano de Fórmula 2, que deu toda a categoria da Europa. E eu ganhei esse torneio correndo na Argentina. E ainda estava devendo dinheiro para o Ron Dennis. Com o dinheiro da vitória dessa corrida em Buenos Aires, eu consegui zerar a minha dívida com ele. Eu falei, voltando de Buenos Aires para São Paulo, ele ia seguir viagem para Londres. Falei, eu vou terminar aqui minha carreira internacional, porque não está dando. Eu estou trocando seis por meia dúzia. Estou devendo dinheiro no Brasil e não vai dar certo. Aí quando a minha carreira internacional se encerrou, no final de 78 e 79, eu estava aqui no Brasil começando a mastocar. Mas o Ron Dennis tentou te dissuadir desse sonho aí, dessa ideia aí de... Tentou, tentou. Inclusive, ele me ajudava com patrocínio, ele arrumou uns patrocínios para mim lá de fora, entendeu? Ele falou, Ingo, puta, continue, vamos dar um jeito, eu vou te arrumar patrocínio e tal. Mas, sabe, eu não sei. Eu fui pela minha cabeça e falei, bom, isso aqui não... Eu tomo três anos na Fórmula 2, meu. A minha chance de correr na Fórmula 1, mesmo tendo contrato ainda, isso era 78, meu contrato com a Copernicus, que foi até o final de 79. Mesmo eu tendo um contrato, eu não tenho. Eles já tinham contratado o Kek Rosberg. Então, eu estou marcando o passo, entendeu? Não vai dar. E aí eu tomei essa decisão, sou um cara muito decidido. Eu tomei a decisão, está tomada, entendeu? Aí botei para o Brasil no final de 78, puta, psicologicamente arrasado, porque eu sabia que minha carreira internacional tinha ido para o Brejo. Eu ainda achava que eu poderia retomar ela mais para frente. E financeiramente eu estava quebrado, né? Aí vim para o Brasil quando começou a se tocar. Eu também aprendi o Brasil porque meu bomho. E aí 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 E aí